Música O jovem Rodrigo Nestor, revelado em Cotia, fez uma temporada de consolidação no São Paulo e apresentou a versatilidade como uma das principais características. Ao todo, o jogador de 21 anos atuou em 55 oportunidades anotando um gol. No Brasileirão, Nestor foi titular 24 vezes e atuou em 30 partidas. Um trunfo que o jovem carrega é sua versatilidade, podendo executar diferentes funções no meio de campo. Em 2021, Nestor mostrou sua versatilidade ao atuar como primeiro volante, meia pela direita e meia de ligação próximos dos atacantes. Além de sua capacidade técnica, a capacidade de executar diferentes funções é algo que o São Paulo pode continuar usando em 2022. Essa versatilidade apresentada pelo Nestor pode acabar interessando clubes de fora. O jogador é um dos maiores ativos do São Paulo no momento e tem um perfil que agrada a Europa. O contrato do jogador com o São Paulo vai até dezembro de 2024 e o seu valor de mercado gira em torno de R$ 32 milhões segundo o site Transfer Market. Caso fique, a tendência é que o Nestor seja utilizado por Rogério Senna e o atleta terminou em 2021 sendo titular. Novo reforço do São Paulo, Alisson não escondeu a satisfação por ter a oportunidade de trabalhar com Rogério Senna a partir de 2022. Com o contrato até o fim de 2024, o atacante foi só elogios ao seu novo técnico. Acompanhei a carreira do Senna, que é muito conhecido e respeitado no futebol. Ele tem uma história bonita no São Paulo. Quando eu jogava no Cruzeiro, tive a oportunidade de trocar uma camisa com ele e guardei de recordação. E agora terei a chance de trabalhar com ele. Estou feliz porque é um privilégio trabalhar no São Paulo com o Rogério Senna. É uma felicidade enorme de seu jogador. Revelado pelo Cruzeiro, Alisson foi bicampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil pelo clube antes de se transferir para o Vasco da Gama e depois para o Grêmio. O São Paulo será o quarto grande clube da carreira do atacante. É um sentimento de alegria ter esse privilégio de vestir a camisa do São Paulo porque é um clube gigantesco. Estou empolgado e espero criar uma história linda no clube. As minhas expectativas são as melhores possíveis e que a gente possa ser feliz em 2022 com a nossa torcida. Enfrentei o São Paulo várias vezes e agora vestirei essa camisa. Sou grato pela oportunidade e quero dar retorno ao clube para ajudar os meus novos companheiros. Finalizou! O interesse do São Paulo em solteio do empolgou a torcida nos últimos dias. De saída do Toronto, FC do Canadá, o Meia tem tido seu nome ventilado no São Paulo. Mas os altos valores envolvidos em uma possível negociação e a forte concorrência são obstáculos para a diretoria encaminhar mais um reforço para o time de Rogério Senne. O São Paulo tinha a intenção de trazer o Meia por empréstimo inicialmente. Mas após conversas com os dirigentes do Toronto, a possibilidade foi descartada. Os canadenses querem que o Meia deixe o clube em definitivo após não ter tido por lá o mesmo sucesso que teve no Santos. Pelo Toronto, o solteiro disputou 26 jogos, marcou 4 gols e deu 6 assistências. Com um salário de 1,7 milhões de dólares por ano, o clube canadense não vê um bom custo-benefício na permanência do jogador. Em grave crise financeira, o São Paulo não irá fazer loucuras. Arcar com um salário desse tamanho não está nos planos da diretoria que tenta enxugar a folha com saída de jogadores. De qualquer maneira, a alta cúpula são paulina continua conversando com o staff do jogador e tentando encontrar alguma maneira de trazê-lo. O problema é que o São Paulo não está sozinho nessa briga para ter o jogador. Recentemente, o Palmeiras entrou na disputa para contar com o jogador em 2022. Com muito mais poder financeiro, o Palmeiras pode acabar dando um chapéu no tricolor. Com muito mais poder financeiro, o Palmeiras pode acabar dando um chapéu no tricolor.